Pessoas, a aula que eu vou apresentar para vocês é uma aula de introdução ao processo de mofossintase. Essa aula, ela já está disponível, uma outra aula, lógico, o mesmo tópico está disponível, em uma aula um pouquinho mais detalhada, um pouquinho mais esmiuçada. Então, se vocês tiverem dúvidas em relação ao conteúdo que eu estarei apresentando aqui, não se preocupa não, lá no portal tem uma aula mais aprofundada, ok? A aula de mofossintase, de introdução à mofossintase, ela é dividida em dois encontros, para um curso regular, um curso em que você tem tempo de estudar a fundo língua portuguesa. Temos tempo para isso? Não. Mas se houver o desejo de vocês assistirem a esses dois vídeos, eu acho que é interessante. A aula um e aula dois do módulo de mofossintase. Tudo que eu trabalharei aqui, eu já trabalhei nesses dois encontros de uma forma mais aprofundada, ok? O que é o processo de mofossintase para vocês? Ah, um ponto importantíssimo. Eu não passo macete. Porque macete não resolve em português. Macete resolve em matemática, em física, em mecânica dos fluidos resolve? Resolve muito? Em português não resolve. Porque você tenta aplicar o macete e nem sempre consegue fazer com que aquele macete, aquela observação, dê certo. Então o que eu ofereço para vocês? Eu ofereço uma linha de pensamento que vai possibilitar que você faça toda e qualquer prova. Toda e qualquer questão relacionada com o curso público. A gramática existe para quê? Para nós pensarmos no nosso processo de comunicação. Estou errada? É uma reflexão acerca do nosso processo de comunicação. Então se todos nós pegarmos a partir deste ponto e identificarmos, por exemplo, que para nos comunicarmos é necessário que nós estejamos projetando um som. Projetemos um som da fala humana. E que este som esteja de acordo com o som de nossa língua. Eu tenho ali a produção sonora do português, a produção sonora do inglês, do espanhol, ok? Quem cuida, a parte da gramática que cuida desta produção sonora é a fonética. Que vai cuidar justamente da organização do som, identificação da sílaba tônica, identificação do que é vogal, semivogal, consoante, por exemplo. E algumas pessoas falam assim, nossa, é um conteúdo tão básico, tão de terceira série. A palavra parcial. Lembram na terceira série quando a professora falava sobre sílaba tônica? O que é sílaba tônica? Alguém lembra? Sílaba tônica, a sílaba mais forte. Qual é a sílaba mais forte aqui de parcial? Todo mundo acha ao? Quando eu pronuncio, pensando em expressividade, quando eu pronuncio a palavra parcial, o som que eu mais sinto sendo produzido é o par. É o que eu mais sinto. Não é a sílaba tônica. Mas é o que eu mais sinto, porque me arranha mais. A produção dele é uma produção mais agressiva. Mas, em termos de sílaba tônica, quando eu penso em fonética, fonologia, eu estou pensando no som. Então, é um prolongamento a minha sílaba tônica. Tônico, um tônico capilar. Não é aquilo que vai dar um algo a mais ao seu cabelo? Vai deixar o seu cabelo mais forte, mais sedoso? É um algo a mais. Então, sílaba tônica é aquela que tem um algo a mais. Como é som, é um algo a mais no som. Então, sílaba tônica é realmente o parcial. Porque quando eu chamo, tem uma linha parcial. Olha o prolongamento. Pensando na ideia do prolongamento... Alguém já estudou o novo acordo ortográfico? Fora vive. Alguém já estudou o novo acordo ortográfico? Tem uma regra do novo acordo ortográfico. Então, pelo amor de Deus, não entrem em choque com a regra que eu vou apresentar para vocês. Mas tem uma regra do novo acordo ortográfico que dita o seguinte. Perderá o acento, o ditongo, aberto, decrescente, que estiver em posição de paroxítona. Aí faz aquele silêncio entre você e a gramática. Você se concentra e lê de novo, devagar. Perderão o acento, os ditongos, abertos, decrescentes, em posição de sílaba tônica. Em posição de paroxítona. Aí você chega mais pertinho. Porque você acha que é um problema de visão. E lê devagar. Perderão o acento, os ditongos, abertos e decrescentes, em posição de paroxítona. Ok, você precisa estudar o novo acordo ortográfico. Mas você, se não souber o que é um ditongo, quando ele é aberto, quando ele é decrescente, e quando ele está na posição de paroxítona, você não consegue responder a determinadas questões de concurso público. Por exemplo, aquelas que lá no enunciado requisitam de você a identificação do termo que perdeu o acento por se tratar de um ditongo aberto decrescente na posição de paroxítona. Deu para entender direitinho? Então, nosso outro processo, um outro capítulo da gramática para estudo ali do processo comunicacional, ele está relacionado ao que nós chamamos de morfologia. O que é morfologia? Se eu separar essa palavra em duas partes, eu tenho o que? Morfo é forma, logia é estudo. Ok, Rose, morfologia é estudo da forma, beleza. Aí você tem aqui, ler faz bem. Uma pergunta sobre morfologia é sobre classificação. Ler faz bem. Quantos verbos nós temos aí? Vanessa? Dois. Um. Alexandre? Faz tanto tempo, Deus é mais. E aí? Temos quantos verbos aqui, na sua opinião? Um. O que é um verbo? O verbo pode passar para mim uma ação. Nem sempre o verbo é ação. É importantíssimo identificarmos isso. O verbo pode dar uma informação que dá ideia de ação, acontecimento, fenômeno natural, posse, estado. O verbo é aquela estrutura que informa. Quantas informações eu estou querendo passar aí? Eu estou querendo passar que alguma coisa faz bem. E que coisa é esta? Ler. Então vejam que aqui eu tenho uma informação. E a informação é passada realmente por um verbo. E ler está na posição de uma coisa. Não está? A classe gramatical que dá nome às coisas, que dá nome aos seres, ela é chamada de substantivo. Então esta palavra aqui, ela pode ser chamada de verbo? Não. Porque ela está se comportando como um substantivo. Esta palavra, ela pode ser chamada de verbo? Sim. Porque ela está passando para mim uma informação. Por conseguinte, eu tenho que identificar que morfologia, ok? É o estudo da forma. Analisando as características que estas formas vão assumir em um contexto. A característica do faz aqui é a de informar. A característica do ler aqui é a de ser a coisa acerca da qual eu estou informando algo. Deu para entender direitinho? Beleza? Eu encontro, enquanto morfologia é o estudo da forma, identificando-se as características que esta forma vai gerar para o meu contexto, eu encontro aqui também um outro momento, que é chamado de sintaxe. As bancas, elas têm perfis, perfis bem, perfis é ótimo, né? Elas têm perfis bem distintos, tá? Carlos Chagas gosta disso aqui. Só que para você compreender bem sintaxe, é necessário que você compreenda morfologia. Antes desse processo, existe um tópico chamado semântica. O que é semântica? Sentido. Então, semântica está muito voltado ali, é um capítulo muito voltado à interpretação de texto, ok? CESP adora esse processo de semântica, adora. Então, se você vai fazer um concurso estilo CESP, pode se preparar, porque a semântica no CESP é pesada. CESGran Rio. A CESGran Rio gosta de semântica e de morfologia. Então, vocês pegam justamente o intenso do que a Carlos Chagas gosta de cobrar, que é esse momento de sintaxe. Para compreender sintaxe, no entanto, eu tenho que ter um lastro. Eu tenho que ter uma compreensão anterior acerca das estruturas e das características que essas estruturas vão apresentar para mim. Por isso que o nosso estudo, ele é um estudo fundamentalmente chamado de morfo sintático. Que é a morfo sintaxe. Mas, Rosa, o que é sintaxe? Eu lembro lá na escola que nós tínhamos que fazer análise sintática. Aí você estudava o sujeito. Recordar é viver, né? Você lembrou, né? Traumatizou? Aquela época? Tranquilo? Olha, eu encontro análise sintática e classifico o sujeito, o predicado, o predicado nominal, o predicado verbal, o predicado verbo. Complemento nominal, objeto direto, objeto direto preposicionado, objeto indireto, complemento nominal, vocativo, aposto. Aí, de repente, lá na prova, a Carlos Chagas, essa é uma pergunta da Carlos Chagas, tá? Hoje é bem uma apresentação mesmo do formato que é uma prova a Carlos Chagas. É bem a apresentação do meu processo metodológico também. Ok? Eu quero que vocês compreendam como é que a prova é organizada, a prova de língua portuguesa, e como é que eu vou desenvolver os nossos estudos a partir de hoje. Ela está em casa. A Carlos Chagas, ela seleciona esse verbo aqui e pede para que vocês identifiquem qual é a alternativa em que há um verbo com o mesmo tipo de complemento. Entenderam a pergunta? Olha, o verbo, ele quer o verbo com o mesmo tipo de complemento. Ok? Aí, lá na alternativa A, o verbo ela acredita em Deus. E na alternativa E, você encontra o verbo O projeto Vingou. Uma das questões da Carlos Chagas vai ser essa aqui. Qual é o verbo que tem o mesmo tipo de complemento do verbo grifado? Esta é uma das perguntas da Carlos Chagas. Se nós sabemos que esta é uma das perguntas da Carlos Chagas, nós vamos fazer o quê? O possível para não errarmos. Vocês diriam que o verbo que tem o mesmo tipo de complemento está na letra A ou está na letra E? Letra A? Todo mundo, né? Você vai olhar e vai dizer assim, achi, pergunta desta. Não está vendo? Que é a letra A. E marca lá no gabarito que a letra A é a nossa resposta. No dia seguinte, divulga o gabarito oficial. E lá no gabarito oficial, você vê a letra E. Como todo bom baiano, o que é que você pensa? Oxe! Não está vendo? De novo. Não está vendo que vai anular? Vou entrar com recurso. Aí liga para a Rose. Diz assim, Rosinha, como é que está a família, as meninas? O curso, depois de anos, que não me procura, tá? Estou ligando para você porque eu senti uma saudade minha de você. Estava fazendo uma prova e lembrei. Lembrei assim de você. Olha que absurdo o gabarito da questão. Que indicou que na estrutura ela está em casa. Eu tenho o mesmo tipo de complemento que na estrutura o projeto. E aí vai se sentir frustrado ou frustrada quando Rosinha disser, mas o gabarito está correto. Eu posso deixar aqui e explicar uma coisinha? Antes, volto para cá, tá? Vocês receberam essa tabela. Nós vamos levar a aula inteira organizando essa tabela aqui, tá? Estruturando ideias, conceitos, detalhando como é que a prova pode nos cobrar a partir desta tabela. Você lembra da tabela? Essa aí acompanha o tempo, processo. Eu falei que entender gramática, entender o quê? Comunicação. É o processo comunicacional, beleza? Para eu me comunicar com a Vanessa, o que eu preciso passar para a Vanessa? Eu preciso passar uma informação. Ok? E se informação eu me comunico, lógico que não. Então pensando nisso, num processo comunicacional, eu vou ter duas estruturas importantes. A informação e a coisa, o ser, acerca da qual eu estou informando algo. Concordam comigo? Quando eu falo, por exemplo, a carteira é verde. Eu estou dizendo que alguma coisa é verde. Que coisa é essa? A carteira. Se eu digo que Alexandre é professor, eu estou dizendo que alguém é professor. Eu estou falando sobre quem? Eu estou falando sobre Alexandre. Então nós temos duas estruturas fundamentais. Aquela que informa e aquela que é a coisa, acerca da qual se informa algo. Beleza? Posso ir, não posso? Se preparem porque eu vou dar o grande conceito da Carlos Chagas, tá? E ele é um conceito complicado de se internalizar. Porque eu vou perguntar a mesma coisa para vocês algumas vezes e por várias vezes vocês vão errar a resposta. Ok? Mas é o treinamento mesmo para que quando chegarmos até a prova não erremos mais. Nós temos informação de um lado. E do outro lado nós temos a coisa, acerca da qual eu informo algo. A informação nós vimos naquela estrutura. Ler faz bem. Nós vimos que a informação é a responsabilidade de qual estrutura? Do verbo. É o verbo que informa. Quais são os tipos de informação que um verbo pode passar para mim? O verbo pode passar uma informação com uma ideia de ação. Uma informação com uma ideia de acontecimento. Uma informação com uma ideia de posse. Uma informação com uma ideia de fenômeno natural. E uma informação que eu vou mudar a cor. Uma informação com uma ideia de estado. Posso fazer umas frases aqui, não posso? Se eu digo para vocês que a festa foi boa. E se eu digo a festa foi ontem, eu estou informando algo sobre o quê? Sobre a festa. Na minha primeira informação sobre a festa, eu estou dando informação que dá ideia de ação, acontecimento, fenômeno natural, posse ou estado? Uma característica da festa. Na primeira eu tenho aqui claramente um estado. Beleza? E na segunda? Eu tenho a ação da festa? Não, né? Eu tenho posse? Eu tenho estado? Eu tenho fenômeno natural? Eu tenho um acontecimento. Uma frase que eu repito bastante ao longo de todo o curso é... Se as palavras se comportam de formas diferentes, elas são o quê? Diferentes. Por mais que você não saiba classificar estas duas estruturas, elas estão se comportando da mesma maneira? Então eu posso dizer que estas duas estruturas são iguais? Não. A prova pergunta, foi boa ter o mesmo tipo de complemento de foi ontem? Elas são diferentes. E se elas são diferentes, elas serão classificadas de forma diferente. Deu para entender direitinho? Posso avançar? Diga. Não só. É porque você vai começar a fazer essa diferenciação a partir deste princípio aqui. Quando? E aí vem a grande sacada desse momento. Quando a gramática pega a informação, ela não chama informação de informação. A gramática tradicional chama informação de predicado. Todo mundo já ouviu falar sobre o predicado? Mas quantos aqui identificaram o predicado como uma informação? Pouquíssimos. E aí nós vamos fazer uma classificação a mais. Olha como é deliciosa a classificação. Se a minha ação, se o meu predicado, a minha informação, for ação, acontecimento, posse ou fenômeno, este meu predicado aqui é chamado de predicado verbal. Se eu encontrar um estado, este predicado é chamado de predicado nominal. Estão acompanhando a linha de raciocínio? Beleza. Na minha primeira construção, já que eu tenho um estado, é uma informação. E toda informação eu chamo de predicado. Beleza? Se eu tenho um predicado e é um estado, meu predicado é um predicado nominal. Neste aqui eu tenho um acontecimento. Se eu tenho um acontecimento, eu vou ter um predicado, porque o acontecimento é uma informação. E toda informação é um predicado. Meu predicado, ele é chamado de predicado verbal. Deu para entender aqui? Processo joinha, não é? Aí reparem o seguinte. Todo predicado nominal tem um verbo que será classificado de uma única maneira. Se eu tenho um predicado nominal que apresenta para mim uma informação de estado, de característica, de modo, o meu verbo, ele é chamado de verbo de ligação. Este verbo é chamado de verbo de ligação? E o de baixo? Não. Vou repetir, tá? O verbo, ele passa para mim uma? E informação eu chamo de? E todo predicado que der ideia de ação, acontecimento, posse ou fenômeno é identificado como um predicado verbal. Se passa para mim um estado, é chamado de predicado? E todo predicado nominal, meu verbo é classificado como um verbo de ligação. Aqui em cima, eu tenho um predicado nominal, portanto, o verbo de ligação. Aqui eu tenho um predicado nominal? Então, este verbo não vai ser chamado de verbo de ligação. Tem, mas um predicado verbo nominal não tem verbo de ligação. É somente um predicado nominal, que seja somente nominal, é que tem verbo de ligação. Se preocupa não, porque a gente vai detalhar bastante isso. E a aula de amanhã é sobre esse detalhamento mesmo, essa especificação. Posso ir? Posso ir? Como é que nós iniciamos a diferenciação desses dois verbos? Pensando em um tópico que a Carlos Chagas não cobra. Que é cobrado pelo CESP. Mas que foi necessário aqui para compreendermos uma pergunta da Carlos Chagas. Que é o nosso tópico, identificado como... Semântica. E o que é semântica? E nós avaliamos o quê? Nós avaliamos o sentido. Nós avaliamos a construção no seu aspecto semântico para percebermos que esta informação é estado e que esta informação é um acontecimento. Eu posso ir... Espera aí. Vou apagar, tá? Nós vimos que o verbo passa para nós uma informação. E que informação é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que predicado. Os meus predicados, eles serão classificados como verbais. Um predicado verbal, porque passa uma informação com quais ideias? Uma informação que dá a ideia de ação. Dá a ideia de acontecimento. Dá a ideia de posse. Dá a ideia de fenômeno natural. Mas eu tenho aquela informação também que pode ser chamada de nominal. Porque ela está passando para nós um estado. Quando encontramos uma informação que eu chamo de predicado nominal, o meu verbo é de que tipo? É um verbo de ligação. Batata, fiz a minha identificação do verbo para um predicado nominal. Nós identificamos que por serem construções distintas, o meu tipo de verbo em uma construção em foi boa, e em foi ontem, o meu tipo de verbo ele modifica. Belezinha? Em um predicado verbal, eu vou ter que classificar meu verbo também. Meu verbo em um predicado verbal, ele pode ser chamado de verbo transitivo ou de verbo intransitivo. Se você não souber disso, numa prova da Carlos Chagas, você não progride. Vocês lembram do conceito de transitivo e de intransitivo? Grosseiramente. Fala aí. Um precisa de complemento e outro não precisa de complemento. Anotem essa observação. A única classe gramatical que poderá ser chamada de complemento é o substantivo. Ok? Beleza? Entendemos até aqui bem? Posso seguir? Eu tenho essas duas estruturas, portanto, o verbo é a minha informação e o substantivo é o quê? A coisa acerca da qual eu posso informar algo. As outras classes gramaticais ora irão irão se relacionar com a informação, ora irão se relacionar com a coisa acerca da qual eu estou informando algo. Belezinha? Encontro, portanto, um adjetivo sendo uma classe gramatical que se relaciona com o substantivo. O que o adjetivo faz com o substantivo? Ele qualifica, ele caracteriza, ok? O numeral, que é uma classe que também se relaciona só com o substantivo. Por que você não pode quantificar características? Você pode quantificar coisas. Qualidades. Bonito, baixinho. Você não quantifica. Você quantifica as coisas que possuem essas qualidades. Essas características. Beleza? O adjetivo e o numeral são, respectivamente, característica exata e quantidade exata. Tem de ser algo específico. Tem que dar uma ideia definida para o substantivo. O artigo, ele se relaciona com o substantivo também para, de uma forma ou de outra, especificar ou generalizar. O menino chegou e um menino chegou. Em qual das duas construções eu sei qual é o menino? O menino chegou. Eu estou aí determinando, especificando a identidade do menino. Pronome é a grande classe gramatical. Para qualquer concurso, tá? Se você dá conta de pronome, você deu conta de mais da metade da prova. Pronome é muito importante pelo seguinte. Se eu separar essa palavra em duas estruturas, onde é que eu separo? Pro, que significa para. E nome, que significa substantivo. Porque o substantivo é o nome dado às coisas. É o nome dado aos seres. Belezinha? E é por isso que o pronome é tão importante. Ok. Se uma determinada palavra estiver se relacionando com o verbo, ela pode ser chamada de adjetivo? Não. Porque o adjetivo se relaciona somente com o nome. Se uma determinada palavra estiver se relacionando com o verbo, pode ser chamada de numeral? Não. Porque o numeral só quantifica o nome. Então, identificando esta relação, e sintaxe significa relação. Significa funcionalidade, responsabilidade. Esta palavra está se relacionando, está funcionando para qual termo? Eu encontro aqui, qual foi a frase que eu apresentei para vocês? Ela está no... Ela está em casa. Ela está em casa. Na estrutura, ela está em casa. A informação está em casa é sobre qual pessoa? É sobre ela. Ela é o nome da coisa, ou é uma palavra que substitui o nome da coisa? Então, é um pronome. Que significa estar para o nome, acompanhando, ou, como foi o caso, substituindo. Belezinha? Posso ir, não posso? Ok. Ela está em casa. É uma ação, um acontecimento, uma ideia de posse, um fenômeno, ou um estado? É um estado? Qual é a característica dela? Porque estado, a gente tem que pensar na ideia da característica. Ou da caracterização, ou do modo. Eu estou apresentando o modo, como ela está? Não. Eu estou apresentando o quê? Onde ela está. Então, eu estou apresentando para você uma ideia de local. Beleza? Não é nominal. É, portanto, verbal. Me dá uma ideia de acontecimento. Eu já sei classificar por conseguinte, que nesta construção eu encontro um predicado verbal. E em um predicado verbal, eu tenho que saber classificar meu verbo. Se ele é transitivo ou se ele é intransitivo. Qual é o tipo de complemento que este verbo está me requisitando? Belezinha? O advérbio, ele marca para mim uma circunstância. Ele se relaciona com o verbo, com o adjetivo ou com outro advérbio. Advérbio, aquela palavra ou estrutura, portanto, que indica para mim uma ideia de causa, consequência, tempo, lugar, finalidade, instrumento, modo, meio. Vai marcar para mim uma circunstância. Beleza? Este verbo aqui, ele é transitivo ou intransitivo? De acordo com aquele conceito que a professora passou para nós. Que o transitivo pede complemento e o intransitivo não pede complemento. Este verbo é o quê? Transitivo ou intransitivo? Quem acha que é transitivo, levanta a mão. Ele pede complemento. Quem acha que ele é intransitivo, levanta a mão. Quem não acha nada? Vocês estão vendo, né? E se eu disser para vocês que este verbo é intransitivo? Vocês vão acreditar em mim? Mas, Rose, dizer somente ela está, não tem sentido? Completo, precisa de um complemento. Então, eu tenho que falar que ele é um verbo transitivo. Mas, o que eu falei aqui? A única classe gramatical que poderá ser chamada de complemento é o? A estrutura em casa dá uma ideia de? E o local é um? E se é advérbio, pode ser complemento? Então, não. Este verbo não pede complemento. Se é um verbo que não pede um complemento e sim uma circunstância, ele é um verbo que eu classifico como intransitivo. Mas eu falei para vocês que é um conceito difícil de internalizar, não falei? Nós vamos trabalhar um pouquinho mais com ele. Porque é uma questão certa ou é uma questão possível? É uma questão certa. E a gente não pode se dar ao luxo de errar uma questão certa, tá? Posso apagar? Vocês perceberam por que eles colocam essa questão como uma questão certa? Porque um monte de gente erra. É incrível. Vou apagar. Só aqui embaixo. Mas, você percebe o quanto é uma aula importante? Porque é uma aula de fundamentação mesmo. É a partir dessa aula que eu vou estruturando todas as outras relações sintáticas e morfossintáticas. Na verdade, morfossintáticas e sintáticas. Ela viveu... Eu vou colocar essa ainda. Ela morreu de gripe. Ela... 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 Ele morreu... Uma morte feia. Já viram essa construção, não? Já viram? Ok. Esse verbo aqui, ele tem o mesmo tipo de complementação do verbo de baixo? Por que ele não tem? Qual a informação em cima? Morreu de gripe e morreu uma morte feia. As duas informações me dão ideia de acontecimento. Eu peguei o verbo, sobretudo porque a professora da sétima série, ela falava para a gente, quem morre, morre. Você lembra? Quem morre, morre. Quem vive, vive. Mentira dela. Nenhum verbo pode ser retirado do contexto para ser avaliado. Nenhum. Quem dita a classificação do verbo é o contexto. É o tipo de informação que eu estou dando. Então, na construção de cima, é um acontecimento. Na construção de baixo, é um acontecimento. Construção de cima, portanto, é o predicado verbal. Na de baixo, também é o predicado verbal. Só que este verbo aqui, ele está relacionado com o de gripe, que é uma ideia de causa. O que que dá a ideia de causa? Porque o substantivo é sempre uma coisa. Ou uma pessoa. São coisas animadas ou inanimadas. E estão conseguindo acompanhar direitinho? Beleza. Pessoal de casa, se não conseguir acompanhar direitinho, pode me procurar no Facebook. Ou mandar para a fanpage uma perguntinha que eu respondo. Não tem problema, não. Ou mandar pelo e-mail mesmo. Porque mandar pelo Facebook, eu sou mais rápida em responder. Causa. Modo. Ela morreu com frio. É o modo como ela morreu. Não é a causa da morte. Eu tenho causa, portanto, encontro um... E advérbio completa? Não. A única classe gramatical que pode completar e ser chamada, portanto, de complemento é o substantivo. Belezinha, não é? Aí encontramos aqui, ele morreu a morte feia. Ele morreu uma coisa. Aqui não é a causa da morte. O verbo viver, você consegue projetar melhor. Ela viveu um casamento feliz. Ela viveu uma coisa. Ela viveu bem. É o modo como ela viveu. Então você tem estruturas distintas, tá? Eu encontro, portanto, uma morte feia a coisa que ele morreu. Não é a causa da morte. É o que ele viveu. É o que ele morreu. Vou colocar conviver. Eu vou colocar conviver só porque nós tendemos... Tendemos. Não é porque... Feia. Ela viveu um amor. Olha, ela viveu um amor. E ela viveu... Bem. É o mesmo tipo de verbo? Não. Aqui claramente eu consigo perceber. É porque essa estrutura nós tendemos a repelir. Tá? Ela viveu um amor. Quem vive, vive uma... Coisa. Se ele está pedindo uma coisa, ele está pedindo um... E o substantivo pode ser chamado de complemento. E o verbo é chamado de transitivo quando ele pede complemento. Ele é intransitivo quando ele não pede complemento. Não significa dizer que ele tem sentido completo. Porque às vezes eu preciso de um algo a mais. Quando alguém diz para mim, eu cheguei, eu vou perguntar de onde? Porque quem chega, chega de algum lugar. Ou quem chega, chega a algum lugar. O marido, por exemplo, chega em casa e três horas da manhã, no estado deplorável. E só diz a mulher, eu cheguei. Determinadas mulheres olham para eles e falam, volte. De onde você veio? Outras, ô amor, estava onde? Com quem? Porque chegou agora. Você não procura saber a coisa. Você procura saber a companhia, a causa, o tempo, o lugar. Ou seja, você procura saber um advérbio, uma circunstância. É isso que faz com que um verbo seja chamado de transitivo ou de intransitivo. Deu para entender direitinho? Posso ir, não posso? Diga, vive. Nos dois é um acontecimento. É porque toda ação é um acontecimento. Nem todo acontecimento é uma ação. Porque quando nós pensamos na ideia de ação, nós pensamos numa relação mais consciente de movimento. Então, algumas crianças, quando estão frente a essa classificação de verbo, de que verbo é uma ação. Aí alguém diz, eu fiquei na escola. Mas para ficar na escola, não é uma ação. Na cabeça de determinadas crianças, você não se movimenta. Então, é muito mais lógico ensinar, desde pequenininhos, que o verbo não é somente ação, é um acontecimento, é um fenômeno natural, é uma ideia de posse. Eu somente estabeleço uma ligação entre a coisa da qual eu falo algo e o seu estado. Sendo, portanto, um verbo de ligação. Deu para entender direitinho? Posso voltar? Não. Viver um amor é um estado dela? Cadê a característica dela? Então, é verbal. Mas mesmo sendo verbal, tem essa diferença. Entre transitivo e intransitivo. E a diferença está no tipo de informação da extensão. Sim. Sistematizar. Sim. Já é verbo de ligação. Perfeito. O que é que Vanessa está fazendo? Ela está sistematizando. Eu primeiro olho o meu verbo no contexto. Porque o verbo no contexto, ele pode, a depender do contexto, ele pode mudar, como foi aquele exemplo da festa, ele pode mudar a sua classificação. Vejo o verbo no contexto, analiso que tipo de informação está passando. Se for uma informação nominal, já tem uma classificação, um verbo de ligação. Então, se for uma classificação verbal, eu tenho que analisar se ele é transitivo ou se ele é intransitivo. O que vai fazer a diferença? O transitivo pede sempre uma coisa, um substantivo, que é chamado de complemento. E o intransitivo pede uma coisa? Pede um complemento? Não. Ele pede, pode pedir uma circunstância, um advérbio. Então, se o que estivesse ligando ao verbo for o advérbio, eu não posso dizer que esse verbo é um verbo transitivo. Belezinha? Posso seguir, não posso? Seguir não. Na verdade, é voltar para a minha pergunta. O verbo com o mesmo tipo de complemento é a, ela acredita em Deus, ou o projeto vingou. Em ela acredita em Deus, quem acredita, acredita em uma coisa. Este verbo pediu o quê? Pediu um complemento. Pediu o substantivo. Pediu uma coisa. Ela está em casa. Em casa é o quê? É um advérbio. Os verbos intransitivos, eles podem ou não ter um advérbio? Porque o advérbio não completa. O advérbio apenas circunstancializa, especifica, determina um lugar, uma origem. Aí aqui, o projeto vingou. Eu preciso de complemento? Preciso de coisa? Não. Então, este verbo aqui é um verbo intransitivo. Olha, há algumas perguntas. Quando ele pergunta o tipo de complemento, ele está perguntando qual o tipo de predicação. Se o meu predicado é verbal ou nominal? Se o meu predicado é verbal ou nominal? Se ele tem... Qual o tipo? Você só pensa no objeto direto ou indireto. E não é. É o tipo de informação. O mesmo tipo de complemento. O mesmo tipo de complemento. Se ele não pediu complemento, ele tem um tipo de complemento. É de não pedir complemento. Perceberam? Então, se vocês, o pessoal de casa, se vocês, o pessoal daqui, se vocês internalizarem isso, nossa, vocês não tem noção não, baixem 10 provas da FCC. Só 10 provas da FCC. A partir da sexta prova, você começa a perceber a repetição que é uma prova da FCC. E vocês vão identificar que esta pergunta está, se não nas 10 provas, em 9. Não, inconscientemente você vai perceber isso. Vivi perguntou para mim o seguinte. Quando ele pergunta o tipo de complemento, eu preciso identificar se ele é um complemento de objeto direto ou indireto? Não. Tanto que eu vou detalhar isso. Não se preocupem. Você não vai precisar. Mas você vai saber. Entendeu? O verbo. Posso apagar aqui? Mas ficou bem clarinho esse exemplo aqui, não é? Nós vimos o quê? Nós vimos que informação é a mesma coisa que... Vamos, gente. Reage. Informação é a mesma coisa que... Predicado. E vimos que o predicado, ele é chamado de verbal ou de nominal. Em um predicado nominal, o meu verbo tem um nome de batismo. Ele é verbo de ligação. Mas eu só tenho um verbo de ligação com o predicado nominal. É aquele que não apresenta para mim ação, acontecimento, fenômeno, posse. É aquele que apresenta para mim apenas uma informação ligada a um estado. Beleza? Uma caracterização. O meu predicado verbal, ele tem dois tipos de verbo. Vou colocar aqui ramificação. É aquele chamado de transitivo. E aquele chamado de intransitivo. Hoje nós sabemos identificar melhor o que é um verbo transitivo. O que é um verbo transitivo? É aquele que pede complemento. Ok, Rose. Mas hoje eu sei que a única classe gramatical que pode ser chamada de complemento é o substantivo. Repita. Ele pede um substantivo. O verbo para ser chamado de transitivo, ele tem que pedir para mim um substantivo. Beleza? Este substantivo, que eu vou identificar como um complemento, ele tem um nome para a classificação de sua função. Ele está servindo como um complemento verbal. Mas qual é o nome que eu dou a um complemento verbal? Eu chamo o complemento verbal de objeto. Ou seja, para ser um objeto, eu preciso ser primeiro um substantivo. Porque só o substantivo pode ser chamado de complemento. Belezinha, pessoas? O intransitivo. O que é um verbo intransitivo? É aquele que não pede complemento. Ou seja, ele não pede um substantivo. Ou seja, não pede um objeto. Mas pode precisar de advérbio. Que é uma circunstância. Belezinha? Belezinha? Pode ir, não pode? Não pode? Posso falar mais um pouquinho de como é que a prova aprecia este conteúdo? Vou abrir. Assistir ao jogo ontem. E assistir o jogo ontem. O verbo assistir em ambas as estruturas tem a mesma regência verbal. Verdadeiro ou falso? Vanessa diz falso. Vive diz... Hum, hum, não sei. Vejam, o que vai fazer toda a diferença na hora da prova é você entender qual é a pergunta. Não é saber o conteúdo. É entender a pergunta. Porque lá na nossa pergunta de complemento, qual é o verbo que tem o mesmo tipo de complemento? Ninguém entendeu a pergunta. Então a gente detalhou a pergunta. Aqui, eles têm o mesmo tipo de regência? É a mesma coisa, tá? A mesma pergunta praticamente. Se é o mesmo tipo de predicação, se é o mesmo tipo de complemento. É a mesma pergunta no final das contas. Sim. O que é regência? A palavra regência lembra o quê? Não lembra reger? Reger não é você solicitar algo? Numa regência você sempre tem aquele elemento que pede, aquele que solicita, e aquele elemento pedido. O que é isso aqui, Vivi? Eu estou avaliando se um determinado termo pede outro termo, e eu tenho que avaliar qual é o tipo de estrutura que está aqui no meio. Porque eu encontro em muitas dessas estruturas uma preposição, que é um elemento que vai fazer uma ligação entre palavras, tá? Eu assisti ao jogo. Eu assisti o jogo. Eu tenho a mesma informação aí? Não. Quando eu digo que eu assisti ao jogo, eu estou dizendo que eu vi. É no sentido de ver. E quando eu digo que eu assisti o jogo, eu estou dizendo que eu assisti no sentido de ajudar. Como técnico, o que eu faço? Eu assisto o jogo. Como torcedor, eu assisto ao jogo. Mas tem vários torcedores que querem assistir o jogo, né? Tem vários torcedores assim. O que vai acontecer? Esses verbos estão se comportando de formas diferentes? E se as palavras se comportam de formas diferentes, elas são o quê? Diferentes. E aí, quando vocês mudam o comportamento do verbo, vocês mudam a classificação deste verbo quanto à sua regência, quanto à sua transitividade, quanto à sua predicação. Todas essas palavras são praticamente sinonímicas, tá? Deu para entender direitinho? Diga. Porque o que é um predicado? A informação. Então, o verbo, ele passa para nós uma informação. Eu vou avaliar a sua predicação. Entendeu? Então, o mesmo tipo de pergunta. Exatamente. Exatamente. Como as predicações são distintas, eu tenho classificação de transitividade também distinta. Vejam o que eu apresentei para vocês. Eles podem perguntar a mesma coisa com nomenclaturas diferentes. O mesmo tipo de complemento, o mesmo tipo de transitividade, o mesmo tipo de predicação, o mesmo tipo de regência. Aí, aqui, quem vê... Vou apagar aqui só para conseguirmos... Predicação. Todas as perguntas estão relacionadas ao mesmo conteúdo, tá? Você só tem nomenclaturas distintas. Eu assisti, quem assiste, no sentido de ver, assiste a algo. Ou seja, uma coisa. Se este verbo pedir uma coisa, ele é um verbo de que tipo? Transitivo. Se ele é um verbo transitivo e pede uma coisa, eu tenho que verificar o seguinte. Quem assiste, assiste a... Algo. Reparem que para eu sair do verbo e chegar a coisa assistida, eu passo primeiro por uma preposição. Então, o meu movimento é um movimento indireto. Até eu chegar a este objeto, eu passo pela preposição no movimento indireto. Então, ele é um verbo transitivo indireto. Já na estrutura, eu assisti o jogo, que assiste, no sentido de ajudar, assiste algo. Ou alguém, eu posso ajudar alguém, assistir alguém. Então, vejam. Do meu verbo até a coisa assistida, eu fui de forma direta. Meu verbo, ele é chamado de verbo transitivo direto. E eu vou um pouquinho além, vou colocar o... Reparem, ou repita. Ah, a ligação, a ligação é com preposição. Porque a preposição é uma estrutura que vai servir de conectivo. Ela vai conectar duas palavras. Estabelecendo, inclusive, uma relação de dependência da palavra que está com ela ligada. A ela ligada. Já ouviram a frase, o presidente assiste na granja do torto? Já ouviram? Eu assisto na pituba. Ele assiste na granja do torto significa o quê? Ele mora na granja do torto. Algumas pessoas falam, ah, eu pensei que ele despachava na granja do torto. Não, a granja do torto é a residência. Então, o meu verbo assistir aqui, ele está no mesmo sentido do verbo assistir de baixo? Está no mesmo sentido do verbo assistir da terceira frase? Não. E se as palavras se comportam de formas diferentes, elas são diferentes? Não interessa se você sabe ou não sabe reconhecer. Você tem que pensar no processo de interpretação de texto para perceber que elas são distintas. Que elas se comportam de maneiras distintas. Deu para entender direitinho? Beleza. Então, esse assistir aqui, quem assiste, assiste em algum lugar. Se eu encontro um lugar, eu encontro um adverbo. E se eu encontro um adverbo, eu posso dizer que essa estrutura completa o verbo assistir? Não, porque a única classe gramatical que pode completar sentido de outro é o substantivo. Então, introduzimos mais um pouquinho a palavra substantivada, ou estrutura substantivada. Belezinha? Posso ir, não posso? Este verbo, portanto, é chamado de quê? Ele não pede um complemento, um objeto. Ele é um verbo, portanto, intransitivo. Beleza? Posso seguir, não posso? Eu tenho uma filha que amanhã vai completar 13 anos. E aí, em homenagem à Vitória, a construção. Fiz bastante brigadeiros para a Vitória. Essa construção está de acordo com a norma culta de língua portuguesa? Vivi, acha que está errado? Acho que está errado. Não, está errada. Olha, não vai te levar a lugar nenhum. Nós temos dois minutos por questão. A gente não vai poder perder tempo. Só apreciando. Não é uma obra de arte. É uma prova para concurso público. Rosa, eu vou fazer tudo o que você faz? Não. Você faz um curso preparatório para quê? Para aprender a fazer rapidamente. Em sala de aula, eu posso olhar e fazer? Não. Eu tenho que analisar. Vocês vão criar o hábito de bater o olho, gente. E fazer tudo bem no processador, né? É o Intel. O que eu preciso primeiro identificar? Que em um processo comunicacional, eu tenho duas estruturas importantes. Quais são elas? Informação e coisas sobre a qual eu informo. A informação é a responsabilidade do verbo. Eu estou dando a informação sobre mim, não estou? Está escrito? Mas pode facilmente ser resgatado. Beleza. Esta informação é ação, acontecimento, fenômeno natural, posse ou estado? É uma ação. Sem pensar duas vezes. Portanto, se minha informação... Se é informação, eu chamo de predicado. Se é um predicado que tem ação, é um predicado verbal. Se eu encontro um predicado verbal, meu verbo vai ser classificado como? Transitivo ou intransitivo. Quem faz, faz uma? Coisa. Se este verbo pede uma coisa, ele está pedindo um? Se ele requisitou, portanto, um substantivo, ele está requisitando o que nós chamamos de? E o complemento verbal é batizado como um? O meu objeto pode ser direto ou indireto. Com ou sem preposição. Quem faz, faz uma coisa sem preposição. Então, eu tenho um objeto? É isso que define que o meu verbo é um verbo transitivo? Qual é o objeto direto desse verbo? Eu fiz bastante brigadeiros. Ok. Essa estrutura aqui tem qual palavra como a palavra mais importante? Brigadeiros. Então, se é a palavra mais importante, é o núcleo do meu objeto. É um substantivo que funcionou como um objeto direto. Qual é a classe gramatical de bastante? Primeira coisa que vem à nossa cabeça é que bastante é um adverbio. Só que não pode, porque lá na nossa tabelinha... Volte aqui. Na nossa tabelinha, o que nós vimos? É para frente. Na nossa tabelinha, nós vimos que existem duas estruturas fundamentais para o meu processo comunicacional acontecer. Quais são essas estruturas? O verbo e o substantivo. Substantivo. O verbo, porque ele informa sendo predicado. O substantivo, porque é o nome dado às coisas, aos seres. Vimos que existem classes gramaticais que só, só se relacionam com o substantivo. Ao só se relacionarem com o substantivo, elas não podem estabelecer uma ligação com o verbo. Elas não podem ser classificadas como adverbio. Se elas se relacionam com o substantivo, elas precisam concordar com o substantivo. E é por isso que a estrutura não está correta. Por quê? No momento em que eu vejo bastante se ligando a brigadeiros e brigadeiros é o substantivo no plural, bastante tem que ficar como? No plural. Aí a gente vai fazer a classificação. Pergunto para vocês, é um adjetivo? Adjetivo tem que ser uma característica? Exato. Isso aqui é um numeral? Numeral é uma quantidade? Exata. Isso aqui é um artigo? Não. Sobra o quê? Pronome que está acompanhando ou substituindo? Acompanhando para dar uma ideia definida ou indefinida? Então, como é o nome desse pronome? E os pronomes, quando acompanham o substantivo, eles precisam concordar com o substantivo. Posso ir? Você faz uma coisa para alguém. É a pessoa que recebe essa coisa feita. Então, neste caso, o verbo fazer, ele pede um objeto direto e um objeto indireto. Mas, normalmente, o verbo fazer é o quê? Nós pensamos somente num verbo transitivo direto. Ali é uma construção em que existe um verbo transitivo direto e indireto. Esse mesmo, a classificar seria um objeto indireto? Sim. Vou pegar aqui. Pensei que eu estava em outro. Em outro slide. Eu vou pegar essa construção. Ele é transitivo direto ou é indireto? É. Não. Olha, eles fazem o seguinte. Eles perguntam... Mais ou menos. O questionamento de Vanessa, pessoal de casa, é que se esse verbo é um verbo bitransitivo, nós, geração PLOC, realmente aprendemos com a classificação de bitransitivo. Mas, essa não é mais uma nomenclatura utilizada, nós utilizamos agora a classificação que é um verbo transitivo direto e indireto. Porque ele pede as duas complementações, tá? Às vezes eles colocam assim, fiz bastantes brigadeiros para vitória. É um verbo com o mesmo tipo de complemento que encontrei vitória. Diga. Diga. Mas, o correto não seria feito bastante brigadeiro? Não é correto, tá? Bastantes brigadeiros. Por que não é? Se eu fiz mais de um? Questionamento de vive. É. Nós queremos fazer uma prova musical. Artística. Nós queremos fazer uma prova artística. Olhar e apenas apreciar. Durante um tempo precioso. Olhar, falar e verificar se o som apresenta um ritmo adequado, gostosinho de se ouvir. Não se pode. Você precisa... Exatamente. Meu termo aqui está no plural, meu bastante só está no plural. Eles colocam lá. Qual é o verbo que tem o mesmo tipo de complemento que fiz bastantes brigadeiros para vitória? É, encontrei vitória. É, era feliz. É, está em casa. Para a mãe, o pai, levou o filho. Letra A, B, C, D. Para a mãe, o pai, levou o filho. Qual é o verbo que tem o mesmo tipo de complemento da construção? Do verbo na construção. Fiz bastantes brigadeiros para vitória. E aí? Letra D. O apressadinho marca qual? O apressadinho marca qual? O apressadinho marca letra A. Porque primeiro, o apressadinho não consegue analisar aqui em cima. O apressadinho só pensa, quem faz, faz uma coisa. Então o apressadinho vai identificar apenas como um verbo transitivo direto. É um verbo transitivo direto e indireto. Aqui é para apressadinhos. Então na questão, que é a questão certa ou a questão possível? É a questão certa. Na questão certa, acerca de complemento verbal, eles podem colocar um verbo transitivo direto e indireto. Para que você faça a classificação somente com um verbo transitivo direto e encontre como resposta um verbo transitivo direto. Diga, Vivi. Era feliz e estou em casa. Era feliz e está. Era feliz e está. Era feliz é um estado. Estar em casa é um acontecimento. Aqui em casa é um advérbio. Verbo intransitivo. Era feliz, verbo de ligação. Encontrei verbo transitivo direto. E, para mãe, o pai levou o filho, eu encontro o verbo transitivo direto e indireto. Deu para entender direitinho? Quem leva, leva algo para alguém. Posso ir? Espera aí, pessoas. No fragmento... No fragmento... Pegaram aí? No fragmento... Fazer um safari. Frequentar uma praia de nudismo. Comer algo exótico. Um baiacu venenoso, por exemplo. Visitar um vulcão ativo. São palavras de classes gramaticais diferentes. Pessoal de casa, não se preocupa. Eu não indiquei onde vocês poderiam encontrar este material. Porque é muito mais uma aula de apresentação. Vocês tiveram acesso à plataforma hoje a partir das 15 horas. Então, muitos não teriam conseguido mesmo fazer a impressão. Não se preocupem. Nós vamos nos fundamentar, sobretudo, a análise da tabelinha. E ao longo da aula, vou fazer algumas exemplificações. São palavras de classes gramaticais diferentes. Praia e ativo. Tem um gabarito. Que droga. Eu odeio quando eu ponho um gabarito assim. Esqueço que eu coloquei o gabarito. No módulo que vocês vão receber, todas as questões, a maioria, todas não. A maioria está sem gabarito, porque eu pretendo fazer todas as questões em sala de aula. Pretender é dar certeza? Não. Mas eu vou tentar fazer todas as questões em sala de aula. Fazer um safari, frequentar uma praia de nudismo, comer algo exótico, visitar um vulcão ativo. Eu tenho uma listagem aí, não tenho? Vejam que todos esses elementos da listagem, eles são iniciados por? Uma estrutura verbal. Todos os elementos da listagem. Quem faz? Faz uma? Coisa. Verbo transitivo, porque pede coisa. Verbo transitivo, direto. Quem faz? Faz algo. Sem preposição. Quem frequenta? Frequenta? Algum lugar. Frequenta? Vocês já viram o verbo visitar no sentido do atendimento médico? O médico visitou o paciente. Já viram essa construção, não já? No século XIX, século XX menos. Mas no século XIX, quando um marido frequentava a esposa, falava assim, frequentava. A esposa, vocês já viram essa construção? Quem frequenta? Frequenta algo. Porque eu posso frequentar uma festa. Pode frequentar alguém, como é a estrutura do século XIX. Nunca viu não? Tem uns livros antigos, gente. Que são muito engraçados. Mas enfim, porque você frequenta algo, no caso, você pode frequentar um lugar. Essa coisa, eu frequento a casa de meus pais. Reparem que eu não estou frequentando lugar no sentido de na esquina, em casa. Eu não frequentei em casa. Eu frequentei a casa. Deu pra perceber? Eu frequento algo. Belezinha? Aqui, portanto, um verbo transitivo direto. Uma praia de nudismo, por conseguinte, um objeto direto. Todo objeto, qual é o núcleo de todo objeto? Todo objeto, qual é a classe gramatical? É um substantivo, porque um objeto é um complemento do verbo. E a única classe gramatical que pode servir como complemento é o? Ou palavra substantivada, ou estrutura substantivada. Belezinha? Então, aqui dentro, olha. Safari é um substantivo. Praia é um substantivo. Vejam só. É uma praia de quê? É uma praia de nudismo. A estrutura de nudismo é a mesma coisa da estrutura nudismo. Não. De nudismo é uma coisa, nudismo é outra. Então, significa dizer que nós precisamos identificar na estrutura se ele está requisitando para nós. De nudismo ou nudismo. Depois de uma preposição, eu sempre encontro um substantivo. Preposição mais substantivo tem uma classificação, somente substantivo, outra classificação. Deu pra entender direitinho? Aqui ele está pedindo somente nudismo. Eu tenho, portanto, nudismo sendo um substantivo, bem como... Cadê? Visitar um vulcão. Um baiacu venenoso. Um... O núcleo. Um é um artigo venenoso é um adjetivo. Artigo e adjetivo só podem se relacionar com substantivos. Belezinha? Então, aqui eu tenho o mesmo... Ah, ele quer diferente, né? É porque eu tenho... Toda vez que eu faço essa questão, os alunos pensam que é nudismo. Porque o de nudismo é uma classificação e o nudismo apenas é outra classificação. Eu tenho... Diga. Não poderia. Se fosse venenoso e de nudismo, poderia. Porque nudismo sozinho é o quê? Substantivo. De nudismo é uma característica da praia. Então, eu tenho uma locução adjetiva. Entendeu? Eu encontro... Pode, lógico. Não. Não. Porque aqui ele está isolando. Ele quer saber somente nudismo. Se ele colocasse venenoso... Venenoso e de nudismo. Eu vou mostrar para vocês. De nudismo. Essa estrutura inteira aqui está se relacionando com praia. Praia é um substantivo. É um nome. De nudismo não está caracterizando a praia? Qual é a classe gramatical que caracteriza um substantivo? Adjetivo. Só que eu tenho somente uma palavra aí? Não. Com mais de uma palavra e apenas uma característica, eu chamo a estrutura de locução. Locução é quando nós encontramos duas ou mais palavras e somente uma classificação. Por exemplo, vou fazer a prova. E farei a prova. Quantas informações eu tenho em farei a prova? E quantas informações eu tenho em vou fazer a prova? Eu só tenho uma informação. Então, aqui eu tenho mais de um verbo. No entanto, eu tenho apenas uma informação. É o que eu chamo de locução. Só que essa locução é uma locução verbal. O de nudismo é uma locução que caracteriza a praia. Então, eu tenho uma locução adjetiva. Deu pra entender direitinho? Não. Não, não tem. Não tem esse nome. É só locução adjetiva, locução verbal. Coloquei venenoso aqui, né? Venenoso e de nudismo tem a mesma classificação. Porque ambos apresentam a ideia de caracterização de um substantivo. Beleza. Mas ele selecionou para nós o de? Ele selecionou para nós somente nudismo. Se ele selecionou para nós somente nudismo, eu não tenho condições de colocar o de na minha análise. Eu tenho que retirar o de e perceber que depois de uma proposição eu sempre tenho um substantivo. Ok? Muda a classificação. Eu tenho muitos alunos que acreditam que a letra C é o gabarito. Por causa dessa estrutura de nudismo. Na nossa construção da letra A, eu encontro praia, que é realmente o núcleo do meu objeto. Por conseguinte, é um substantivo. E eu encontro, cadê você? Ativo. Que é uma característica do vulcão. Então, se ativa uma característica do vulcão. Qual é a classe gramatical que marca uma característica exata? O adjetivo. Então, eu tenho aqui classes gramaticais diferentes. É uma linha de raciocínio. Quando você aprende a estabelecer essa linha de raciocínio, fica tudo muito mais simples de ser observado. Ah, aqui é bem parecida com questão da FCC. Reparem o enunciado. No texto 1, não precisamos do texto, tá? Deixa eu ver. Ah, não consigo fazer essa. Porque está sem destacar a estrutura. Aqui. Aqui já é FCC. E é FCC de 2014. E os motivos que levaram ao seu colapso, ainda são questionados e debatidos pelos pesquisadores. Olha, exatamente como eu disse que eles apresentam. O verbo que possui o mesmo tipo de complemento que o verbo grifado acima está empregado em. Encontramos os motivos que levaram. Quem foi que levou? E quem leva, leva o quê? Algo a alguém. Ou a algum lugar. Só que se eu encontrar o a algum lugar, eu tenho um advérbio. Se eu encontrar o a alguém, igual o verbo... É, eu ia dizer, igual o verbo levar. Mas é o verbo levar. Eu levei as crianças para o pai. E eu levei as crianças para a escola. A escola é o lugar para o qual eu levei. E não é a pessoa que recebeu essas crianças. Então, depende ali do contexto para eu fazer a devida classificação do verbo. Sempre depende do contexto. Nunca, nunca, nunca peguem um verbo ou analisem somente o verbo. Principalmente se for um verbo que é consagrado como intransitivo. Ou como verbo de ligação. Lembram da listinha do verbo de ligação da escola? Se está aparecendo, permanecer, continuar. Graças a Deus vocês não liram. Porque assim vocês não têm que esquecer. Nenhum verbo é sempre de ligação. Nenhum verbo pode ser definido sempre como verbo transitivo. Em determinados contextos, os verbos vão variar. O verbo que possui o mesmo tipo de complemento que o verbo grifado acima está empregado em. Aqui, quem leva, leva uma coisa a algo ou a alguém. Levou ao colapso. Os pesquisadores fizeram uma escavação arqueológica nas ruínas da antiga cidade de Chical. Quem faz, faz uma? Coisa. Verbo transitivo direto. Ele pede por conseguinte um objeto direto. Que os maias não estão mortos. Eu tenho que os maias não estão mortos. Um verbo de ligação. É um estado, portanto, um verbo de ligação. O mesmo tipo de complemento? Não. Que a civilização maia da América Central tinha um método sustentável de gerenciamento de água. Quem tem, tem uma? Coisa. Verbo transitivo direto. O fato, o que de fato aconteceu? É um acontecimento. Pede algum tipo de complemento? Pede complemento objeto? Não. Aconteceu. Aconteceu no máximo em algum momento. Eu tenho um verbo, portanto, intransitivo. Quem tinha, tinha algo. Sim. Ele tem um método. Quem tem, tem uma? Coisa. Verbo transitivo direto. Isso aqui, esse é o objeto? Direto. O que de fato aconteceu? Aconteceu. No máximo vai acontecer em algum momento, para alguém. Eu tenho um verbo, portanto, intransitivo. Uma vez que eles dependiam muito dos reservatórios. Quem depende, depende de algo ou de alguém. É um verbo transitivo, porque pede coisa. E indireto, porque tem um objeto indireto. Deu para entender direitinho? Só vou escutar melhor aqui. Ah, não. Aqui, deixa eu ver, porque é relevante. Vanessa, ela selecionou muito para fazer parte do objeto. Muito não vai fazer parte do objeto. Você dependia dos reservatórios. E quanto você dependia dos reservatórios? Você está se relacionando aqui com o depender. E o muito, inclusive, ele pode ser, a estrutura pode ser, ou um advérbio, ou um pronome definido. Depende de com qual termo ele está se relacionando. Se ele se relaciona com o substantivo, ou se ele se relaciona com o verbo. Exato. Por exemplo, se eu trocasse esse muito aqui para esta posição. Nós deveríamos colocar no plural e apresentar, dependiam dos muitos reservatórios. Um advérbio de intensidade, exatamente. A resposta da letra E. Porque dos reservatórios é um objeto indireto, assim como ao seu colapso. A dificuldade mais monumental provinha dos desafios técnicos do projeto. Uma questão recente também, uma questão de 2013, também da FCC. A dificuldade mais monumental provinha dos desafios técnicos do projeto. O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o grifado assim está empregado em... O verbo provir. É o verbo provir ou provê? O que está aí? É o verbo provir. E é o verbo provir, a gente consegue perceber isso porque eu estou indicando de onde ele está provindo. Então, eu encontro aqui um verbo que provém de algum lugar, de algum ponto. Este verbo provir que pede de algum lugar... Não é sempre uma ideia de origem? Olha, se eu tenho uma ideia de origem, significa dizer que eu tenho um advérbio. E se eu tenho um advérbio, este verbo pede complemento? Não. Este verbo é um verbo, portanto? Ok. Então, se eu tenho uma ideia de origem, eu tenho um advérbio. Todas as vezes que o verbo requisitar um complemento, um substantivo, significa dizer que eu não vou adicionar um valor semântico. Eu sempre vou ter a ideia de coisa animada ou inanimada. Rosa, não entendi. Quem bebe, bebe uma? Coisa. Quem come, come uma? Coisa. Quem veste, veste uma? Coisa. Quem precisa, precisa de uma? Coisa. Então, quem constrói, constrói uma? Coisa. Reparem que eu sempre tenho a identificação da complementação. Agora, eu almocei com Maria. Maria é a coisa que eu almocei? Graças a Deus. Eu almocei com Maria, eu tenho uma ideia da? Companhia. Então, se eu adiciono um valor semântico de companhia, de origem, de causa, de consequência, de instrumento, finalidade, enfim, se eu adicionar um valor semântico, eu tenho um advérbio. E o advérbio completa? Porque a única classe gramatical que pode completar sentido de outra é o substantivo, palavra substantivada ou estrutura substantivada. Então, se eu estou identificando a origem, significa dizer, portanto, que eu tenho uma ideia aí de verbo intransitivo. Ele inventou uma guitarra. Oh, perdão. Ele inventou um guindaste. Quem inventa, inventa uma? Coisa. Eu tenho um verbo, portanto, transitivo, direto. Os governantes da cidade italiana iniciaram, iniciavam uma empreitada. Quem inicia, inicia uma? Coisa. Verbo, transitivo, direto. Quem faz, faz uma. Ele fazia projetos em código. Quem faz, faz uma? Coisa. É um verbo, transitivo, direto. Em outra ocasião, armou uma? Faça. Quem arma, arma uma? Coisa. É um verbo, transitivo, direto. Se não for a letra A, a gente entra com recurso póstumo. Ele residia, quem reside, reside em um lugar. É um verbo intransitivo. Quando alguns candidatos vão fazer esse tipo de questão, ele procura a preposição. Ele fica procurando a mesma preposição. É necessária a mesma preposição? Não. Eu tenho que fazer a classificação do meu verbo. Belezinha? Posso ir, não posso? As recomendações incluem ainda a eliminação dos subsídios à pesca. A mesma relação observada entre o verbo e o seu complemento, grifados acima, se encontra também na frase. As recomendações incluem. O que inclui, inclui? O que inclui, inclui? Algo. Então, se ele está pedindo uma coisa, ele é um verbo transitivo. Se que inclui, inclui algo, e eu não tenho aqui preposição, é um verbo transitivo direto. Ok? Entre o verbo e o seu complemento, grifados acima, se encontra também na frase. E o seu complemento, porque ele grifou tanto o verbo quanto o complemento. Também nas culturas, em áreas continentais, os problemas são graves. Minha informação... Vou apagar um pouquinho, ampliar um pouco a análise. Bato o olho aí e vejo que minha informação é sobre algo que é grave. O que é grave? Os problemas. Os problemas, eles são graves. Esse predicado é ação, acontecimento, fenômeno natural, posse ou estado? É estado. Se é um estado, meu predicado é? E meu verbo classificado como? 1,3 bilhão vivendo abaixo da linha da pobreza. Eu tenho o verbo viver aqui. Quem vive? Viver abaixo da linha da pobreza é a coisa vivida? Ou é o modo? Então, isso é o modo verbo intransitivo. Mas eles querem aqui um verbo transitivo direto. Esse documento avalia a situação nas áreas da sobrepesca. Quem avalia? Avalia? Algo. Verbo transitivo direto. A parte dele já está... Já se encontra esgotada. Posso apagar? É porque nós já encontramos, né? Estava procurando ver. Posso apagar para despoluir um pouquinho? Porque eu vou escrever um pouquinho sobre essa letra D. Nós já vimos a letra C. É um verbo transitivo direto. Nosso gabarito. Mesmo assim, nós vamos avaliar as demais estruturas. Estão vendo esse C? Esse C é perigoso, tá? Nós vamos detalhar bastante a questão do C. quando nós chegarmos ao tópico de vozes verbais. Vozes verbais é um conteúdo possível. Ele não é um conteúdo certo. Ele é um conteúdo possível, tá? Encontro esgotada. Se encontrar esgotada... Esgotada aqui é o meu verbo principal. É o que eu estou querendo apresentar. A parte deles esgotou. Não é isso que eu estou querendo apresentar? Eu apresento o encontro aqui somente como apoio. Porque a informação que eu quero apresentar sobre parte deles é que parte deles esgotou. Belezinha? Só que... Por que eu chamo atenção para essa construção? Um aluno, numa outra turma, falou assim para mim. Mas, Rose, já se encontra esgotada? É uma estrutura que dá uma ideia de Estado. Desgastada. Desgastada. Mas, quando eu penso em esgotada, eu também penso na ideia do acontecimento. Não penso na ideia do acontecimento? Então, eu precisaria de um contexto maior para avaliar se realmente há aí um predicado nominal ou se há aí um predicado verbal. Como eu não tenho texto, porque eu peguei somente o fragmento da questão, a gente não pode avaliar adequadamente. Por isso que eu apaguei para chamar a atenção para essa estrutura aqui. Encontramos letra D. Tem dúvida da letra D? Da letra C? Tem dúvida da letra C? Porque informação esgotada é informação importante. O que eu estou querendo apresentar exatamente, mas como falta contexto, a gente não pode avaliar isso de forma tão aprofundada. Parte deles se encontra ou parte deles está esgotada? O que eu quero passar de informação? Não é? Não é essa informação? Não teria sentido. E aí, nós precisaríamos para aprofundarmos um pouquinho mais essa estrutura do contexto. Não sei, mas de qualquer forma, você falou que eu posso ter uma frase que teria um argumento de atendida e não ter sentido. Posso, mas a minha classificação da sua transitividade vai depender de um contexto maior. E aqui eu não coloquei o contexto. Entendeu? Eu tenho que ver o que está antes dessa estrutura. 55% dos estoques estão plenamente explorados. E está plenamente explorado? É uma informação verbal ou nominal? É uma característica dos 55% do estoque. Então, isso aqui vai ser um verbo de ligação. Sem dúvida, ali é a nossa letra C. Não posso dizer que eu vou entrar com recurso póstumo só porque eu não tenho texto. Entendeu? Os verbos que exigem o mesmo tipo de complemento estão empregados nos segmentos transcritos em... A vida é triste e complicada. Essa informação, a vida é triste e complicada. Ser triste e complicada é uma informação verbal ou nominal? Nominal. Então, o verbo aqui é um verbo de ligação. Encontrou uma informação que é nominal, só nominal. Sem ação, acontecimento, fenômeno natural, posse, só estado. Verbo de ligação. Mergulhemos de corpo e alma no cafezinho. Quem mergulha, mergulha em algum lugar. Então, tem um verbo intransitivo. Porque lugar completa? Não. A única classe gramatical que pode completar o sentido de outro é o... É a palavra substantivada ou a estrutura substantivada. Alguém dará o nosso recado sem endereço? Quem dará, dará uma coisa. Aqui não tem esse alguém. Não vai fazer falta aí nesse momento. Então, o que a gente vai poder indicar é que ele pede um objeto direto. Ele é um verbo transitivo direto. A vida é triste. Verbo de ligação. Tinha razão o rapaz. Quem tem, tem uma. Que coisa é essa? Então, verbo transitivo direto. Depois de esperar, duas ou três horas. Depois de esperar. Ele indica esperar por alguém? Ele fala sobre esperar. Eu encontro duas ou três horas. A ideia de tempo. Isso aqui é um verbo intransitivo. Para quem espera nervosamente. Eu estou esperando por alguém? Eu estou esperando. Vejam que se eu esperar o cafezinho, é um verbo transitivo direto. Se eu esperar nervosamente, é um verbo modo como eu estou esperando. Então, verbo intransitivo. Belezinha? Ok. Depois de esperar duas ou três horas. A gente viu isso aqui. É um verbo intransitivo. E aí, encontramos. Tinha razão o rapaz. Já encontramos o nosso gabarito, né? Letra D. Tinha razão o rapaz. Verbo transitivo direto. E mergulhamos de copo e alma no cafezinho, verbo intransitivo. Estão percebendo qual é a lógica da classificação? Se alguém errar essa questão, vai tomar um cascudo? Não. Acabou aqui, Zé? Acabou na listinha? Ah, gente. Então, assim. Amanhã, a gente fica até o limite. E ficaremos até o limite mesmo, porque eu vou introduzir para vocês um tópico que vocês não vão visualizar nas questões da prova. Vocês não vão visualizar o conteúdo de classificação de sujeito, classificação do objeto. Vocês não vão identificar esse conteúdo. Mas o conteúdo é extremamente fundamental para outros conteúdos com os quais nós vamos trabalhar. Que é o conteúdo de funções sintáticas. Por exemplo, a Carlos Chagas, ela costuma relacionar também a classificação de funções com pontuação. As vírgulas isolam um vocativo. As vírgulas isolam um aposto. As vírgulas isolam uma oração adjetiva explicativa. Então, vocês vão ter que saber reconhecer quais são essas funções para saber identificar a alternativa. Então, amanhã vai ser uma aula mais pesadinha. Só que a base para vocês compreenderem essa aula de amanhã é esta aula aqui. E eu acredito que vocês se saíram muito bem. Prêmio like para vocês. Vão com Deus. E amanhã tem mais, né? Até o dia 19 de julho vai ter mais e cada vez mais e cada vez mais. Tchau, gente. E amanhã tem mais e cada vez mais.